Eu teve uma situação que eu passei, cara, que foi uma coisa muito triste. Não vou citar o CTG porque já faz tantos anos e o patrão na época é muito meu amigo, não sei se tá na ativa, eu perdi o contato já. Nós távamos com os farrapos começando uma semana farrupilha. Vamos tocar nesse determinado CTG e cara, nós aqui, ó, tocando certinho, tudo bonitinho e coisa e tal. E o nosso bater, o Bruninho, até um beijo no Bruninho, ele era mais da galera, ele queria pressão. Eu falei, ô Bruninho, vamos levar na maciota aqui pra levar o baile, pra botar no baile. E na época o Gabriel aqui do Expresso tava estourado com aquela música Eu só quero uma Vanina que seja bem fandangueira, que o Gaiteiro vai tocando. Expresso, o Expresso. O Expresso. Isso. E o Bruno, vai, vai, bota o Expresso. Falei, cara, os bigodes aí vão... Vamos chiar. Vamos chiar. Mas vamos tocar. Nós não tinha preconceito nenhum, vamos tocar. Claro. E era uma música dançante, boa, mas aí já viu. Cara, quando eu comecei a tocar aquilo... E eu já fui de leve. Já fui tentando assim, meio que apaziguar o negócio antes do estouro. Eu falei, sucesso na capital da Gauchada e Brasil afora. E nós precisamos tocar isso aí. E botei... Mas, ó... Tem uma mulher lá que ergueu a mão. E aqui, magretora. Daí veio um outro, mostrou o lenço. E aí o baixista meio que pegou na partida, né? Já... Canhoto, para! Para! O parceiro aqui tá mostrando o lenço aqui. O que é música gaúcha de verdade? Não entendo, porque nós estamos tocando música gaúcha. Mas talvez não é o que ele quer ouvir. Sim. Então, quero saber que música que o amigo quer ouvir. Daí o cara tava tão brabo, cara. Que ele nem falou nada. E daí eu já voltei, né? Sim. Xixão, mas assim, aquela coisa. Passou aquele... Terminou o baile e eu falei pro patrão. Mas é um aborrecimento. E nós tínhamos o baile de encerramento no meu CTG. Num domingo. Ia passar a semana inteira tocando e ia voltar lá. E aí eu falei... Ó, patrão. Acho que não fomos bem, né? O pessoal não gostou. Canhoto. Ó. Esses loucos aí, ó. Não tem o que é grato. Ah, é? Eles fazem isso pra monarcas, pra serrano. Não tem o que é grato. Só que eles me ajudaram a construir isso aqui. E às vezes eu não posso fazer nada. Eu falei, ó, se você quiser cancelar o baile de semana que vem, pra gente não tem problema. Pra mim não tem problema nenhum. Pode pegar um outro grupo, não tem problema. Sim. Canhoto, ó. Fica tranquilo, meu irmão. Beleza. Passou aquela semana, cara. E no outro domingo, tava lá nós de novo. E começamos o baile e já começa meio assim, olhando pra ver se acha os caras, né? Aham, os azedos. Agora eles vão dar uma flechada em nós, né? Vai vir latinha. Vai vir latinha. LATINHA VANDO. Chega de coisarada. Cara, falar em latinha, não deixa eu esquecer que tem uma outra boa de latinha. Cara, e começamos a tocar aquele baile e era duas horas da tarde e cê foi. Cantamos o hino do Rio Grande e cê foi e a festa foi pegando e foi inflamando. Aquele CTG, mas tinha gente saindo pelo ladrão. Uma coisa linda, sabe? E nós contornando a situação, de repente o patrão fala assim, ó, canhoto, pode dar uma liberada no repertório se você quiser. Eu só olhei pra ele, tipo assim, querem que nós saia no caixão. Tô eu, tô pedindo pra você. Então tá. Olha, o patrão chegou. E eu só pra medir a febre de novo. A mesma música. Tô, me expresso. Cara, e a galera que, a banda morando em Balneário, já tinha essa coisa. Nós tocavamos tudo. Ah, e swingueira, os piar eram bons, são bons. Rapaz, inacreditavelmente, a mesma que fez assim e o louco que veio assim, ela subiu numa mesa e rebolando aqui. Ah! Eu falei, cara, que vontade é de vestir essa gaita na cabeça, né? Qual é a diferença de um baile pro outro? Então a banda, a banda que é o problema. Não, não entendo. No mesmo CTG, só porque enlouqueceu. Daí tá tudo liberado. Bah, isso eu não tinha visto ainda, homem. Cara, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Isso que loucura. E aí chegou no fim do baile, daí o patrão chegou assim, canhoto do céu. Aí, ó, tá fechando o nosso horário. Toca mais uma hora pra nós aí. Olha aí. Acertemos um por fora e bota mais uma. Acertemos um por fora e vamos botar.